Boa tarde, é um prazer falar pro pessoal de São Filipe, município que faz parte também do CETAF Recôncavo, que pega 19 municípios, todos os municípios do território de identidade do Recôncavo, e a SDR, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, não poderia ficar fora dessa discussão, já que é uma discussão ambiental e que também afeta agricultores familiares, que é o foco da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é o foco do trabalho do CETAF. Então eu estou vindo na segunda reunião, já é a terceira reunião de tentativa, vamos dizer, de formação desse consórcio, a princípio com oito municípios, de revitalização desse rio de Aguaripe, que tem tanta importância econômica, cultural e ambiental para esses municípios. Então o CETAF vai estar participando ativamente com os técnicos, não só na contribuição jurídica, vamos dizer assim, mas também nas questões técnicas, em relação ao desenvolvimento do rio, a recuperação do rio, durante as próximas ações que o consórcio aí, depois de pronto, vai encaminhar. A ação do CETAF vai ser nessa parte do amparo, na verdade, né? Ao movimento. Sim, não só de estar acompanhando, mas também vendo os nossos técnicos, que são da área ambiental, agrônomos, técnicos agrícolas, para recuperar as margens do rio, ver quais são as mudas interessantes para poder recuperar esse rio, e buscar no governo do estado, que a gente tem a biofábrica de Ilhéus, que produz essas mudas também. Então tudo que for possível, a SDR vai estar fazendo, buscando também contato com outras secretarias do governo do estado, o que for necessário de outras secretarias fazendo contato também. A participação de Lorena, a gente está sempre com a fã da rádio, o site, algo mais a acrescentar, Lorena? Convidar a população de São Felipe, né? Para estar participando dessas atividades. Não é um município que o rio corta diretamente, mas traz parte da bacia do rio Jaguaripe. E aí o convite vai chegar e a gente vai estar contando com a participação do pessoal.